O Tenente Dornelis foi o responsável pelo plantão das últimas 24 horas e vai repassar para a gente algumas alterações que tiveram durante esse plantão. Tenente, fale para a gente a respeito de uma confusão generalizada que aconteceu ontem por volta das 18h30 ali no Major Lucena e Trisdela do Vale. Sim, ontem a gente recebeu o Via Compom por volta das 18h30, que lá próximo ao Bado Barbudo estaria tendo uma confusão generalizada. Então de imediato a gente acionou a VTR de Trisdela do Vale, que deu a resposta rápida, chegando lá o carro conduzindo todos os envolvidos até a 14ª DP. Tenente, quantas pessoas foram conduzidas aqui até a Delegação? Foram conduzidas em média 4 pessoas ontem. Tiveram a explicar lá qual motivo começou essa confusão lá? Não, falaram que eram apenas desavenças. Além disso, mais alguma ocorrência? Sim, além disso nós tivemos duas motocicletas recuperadas ontem, uma ali próximo ao Povado Trindade e outra ali próximo ao Ifman. Além disso também nós tivemos uma ocorrência de Margarapenha. Tenente, essas motocicletas que foram recuperadas ontem, tem algum registro aqui no 19º Batalhão por ela ter sido usada em algum furto? Não terem usado para cometer algum furto não, elas são produtos de furto. A que foi recuperada na Trindade foi roubada alguns dias atrás, em outro povoado, perto também, próximo de Pedreiras. Assim como a outra motocicleta encontrada perto do Ifman. A respeito dessa condução por Maria da Penha, o que foi que a Polícia Militar constatou lá no local? A gente recebeu também informações de acopom que o casal lá, o companheiro estaria agredindo a companheira dele. De imediato também a viatura foi acionada, chegou ao local e constatou a veracidade dos fatos. Aí diante disso a viatura fez a condução até a 14ª DP do indivíduo. Um furto também aconteceu na rodoviária, chegou alguma informação a respeito dessa ocorrência? Sim, sim, chegou. Chegou a informação é que um indivíduo lá teria tomado de assalto a bolsa de uma mulher a próxima rodoviária. De imediato também a viatura foi, localizou a bolsa da senhora lá e mais tarde também localizou a carteira dela. Tenente, a respeito dessa situação da lei Maria da Penha, qual o recado que a polícia manda para aquelas pessoas que estão sendo vítimas de agressão pelo próprio companheiro e têm medo de denunciar? Sim, a gente tem visto aqui que nossa região de Pedreira do Vale, esse tipo de ocorrência de Maria da Penha é bem recorrente. Então a gente aconselha que as vítimas que cheguem no... tenham coragem de denunciar esses casos, porque geralmente acontece dentro da residência, onde apenas ela presencia e tem poucas testemunhas. E a testemunha no caso são os filhos ou parentes próximos. Então que as pessoas que sofram com essa questão de Maria da Penha, que tenham coragem de denunciar, que cheguem, que falem, que a melhor forma é de se resolver isso. E a testemunha no caso é de se resolver isso.